Se a gente perde esse jogo para a Seleção Uruguaia, a gente pode terminar essa dupla de jogos de eliminatórias na sexta colocação. Então, um jogo muito importante em que a gente tem que se apresentar bem. A gente vai falar muito sobre Seleção Brasileira, porém a gente tem Campeonato Brasileiro também, porque a gente tem um convidado muito especial. Aqui mesmo, na Fonte Nova, tem um jogo muito importante na quarta-feira, às seis horas da tarde. O Bahia recebe o Palmeiras, o Palmeiras querendo diminuir essa distância do líder Botafogo e o Bahia tentando se recuperar para entrar de vez numa zona de classificação para Libertadores. Programa muito especial, muito legal, com convidados só gigantes. Gigante o tamanho do personagem, né? Porque o tamanho é um pouquinho... Você é o mais alto hoje aqui, Caio. O que não é um grande elogio, né? É, que nem tão alto assim. Nossos convidados são gigantes na história, no talento e tudo que eles representam para o futebol brasileiro. Vamos falar muito também de Série B, né? Tem a demissão, a saída do Carilli com o título do Santos, pegando fogo nessa reta final e muito de Seleção Brasileira. E aí, deixa eu tocar a bola com o nosso pessoal primeiro, apresentar quem já é de casa. Ricardinho, tudo jóia, amigo? Tudo bem, Caio. Boa noite para você, para o Roger. Animado com essa seleção, com esse confronto direto com o Uruguai. E é gostoso a gente estar no palco do jogo, né? Sem dúvida. A Fonte Nova está linda. Sem dúvida. Está linda, está quase pronta, né? O gramado, pelo menos daqui, a gente não teve lá embaixo. Está espetacular para um grande jogo. A expectativa... A gente sempre renova cada jogo da seleção nessas eliminatórias. A expectativa sempre de um rendimento melhor, né? De uma possibilidade, de uma afirmação da seleção brasileira, com uma atuação melhor e, consequentemente, com um resultado, com a vitória. Teve esse empate contra a Venezuela. E agora a necessidade, né? A possibilidade, dentro dessa necessidade que a seleção tem de ir vencendo o Uruguai, chegar, de repente, a segunda colocação aí, ou ultrapassar o Uruguai dentro das eliminatórias. Vamos falar muito sobre isso no programa. Você sabe que o Ricardinho jogou no Bahia, né? Com muito prazer. Bora, Bahia! Também jogou muito aqui na Fonte Nova. Você sabe que eu... Ou pegou só a Pituaçu por causa da reforma. Então, eu não tive esse privilégio, porque foi justamente na fase que a Fonte Nova estava sendo... A nova Fonte Nova, né? Estava sendo construída. Então, os jogos, no meu momento do Bahia, foram sempre em Pituaçu. Eu não tive esse privilégio de jogar pelo Bahia aqui na Fonte Nova, não. Depois a gente vai apresentar o nosso convidado, que pegou a melhor fase da Fonte Nova, né? Tapete, estádio de Copa do Mundo. A gente roeu o osso, né, maestro? A gente pergunta ele depois como é que está o gramado também, né? Boa noite a você, Roger, Ricardinho, pessoal que está com a gente. Eu acho que tem uma importância muito grande esse jogo de amanhã, não somente pela questão do resultado, né? Mas a gente deu demonstração que, pelo menos no primeiro tempo contra a Venezuela, a gente tem condição realmente de jogar um futebol melhor. E isso que a gente espera, né? Que o Brasil possa, um adversário tradicional, um adversário sempre mais difícil. E, principalmente, né? Que a gente possa jogar os dois tempos iguais. Que eu acho que isso vai dar uma confiança muito grande para o Dorival e para os próprios jogadores, né? Para seguir nessa arrancada para garantir a vaga para as eliminatórias. São sete pontos conquistados nos últimos nove disputados. Acho que a melhor fase da seleção brasileira desde o início dessas eliminatórias. A gente vai falar muito desse jogo, desse confronto direto contra o Uruguai aqui na Casa de Apostas Fonte Nova. Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Arena Fonte Nova. Agora... Quem que vai chamar o nosso convidado? Luiz Carlos Júnior, com você, as grandes atrações do programa de hoje. Solta aí, Luiz. Em Salvador, o Boleiragem Taon, Edilson e Everton. Um é pentacampeão mundial com a seleção e um exemplo do estilo driblador e agressivo do futebol brasileiro. Um capeta em campo, Edilson da Silva Ferreira. O outro já foi craque do Brasileirão duas vezes. É bicampeão da Libertadores e tetracampeão brasileiro. Everton Augusto de Barros Ribeiro. O camisa 10 do Bahia. Uma dupla que sabe bem como é jogar contra os uruguaios. Está aí nossos dois gigantes cracaços de bola. Mas dois baixinhos. Tudo do nosso tamanho aqui. Tudo do mesmo tamanho. Everton, obrigado pela participação. Lembrando que o Edilson entra no próximo bloco. A gente vai explorar muito o Everton. Já agradecendo ao Bahia pela liberação. Tem jogo importante na quarta-feira. Por isso que ele tem que sair cedo, tem que descansar. Mas prazer ter você aqui. Everton começou comigo lá no Corinthians há muito, muito tempo atrás. E ver evolução. O craque se tornou essa referência de técnica do futebol brasileiro. Vamos começar falando de seleção. Está tudo certo. Primeiro, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Só craque aqui comigo. Pegar uma experiência e falar um pouco de futebol. Everton teve na última Copa do Mundo. Quando fez esse último ciclo da Copa do Mundo para o Qatar, em 2022. Um ciclo, acho que, mais tranquilo. Com o Tite. Chegou na Copa do Mundo com mais tranquilidade. Sem tanta pressão. E a gente vivendo um ciclo bastante turbulento. De troca de treinadores. Começou com o Ramon. Depois com o Diniz. Falou em Antielote. Chega o Dorival. Como é que você está vendo? Até porque você tem muitos amigos. Até já vi na tua rede social. Foto com o Vini Júnior. Com o Paquetá. Teus filhos lá aproveitando. Teus ex-companheiros. Como é que você está vendo essa seleção brasileira? Como é que você está sentindo o ambiente? Se eles estão pressionados? Se eles estão mais tristes? Ou se eles estão tentando, de alguma forma, entregar um pouco mais de rendimento. Que é o que o torcedor quer. E sabe que eles podem entrar. O último ciclo já vinha de uma base. Isso facilita muito. Todos conheciam o jeito do treinador de jogar. Já tinha formado uma espinha dorsal da equipe. Isso nas eliminatórias facilitou muito. E agora com essa mudança de jeito, de estilo de jogo. O Dorival está conseguindo implementar melhor. A gente vê já uma evolução e um padrão mais a cara do Dorival. E isso é bom. É bom para nós, brasileiros, que estamos torcendo. Conversei lá com a rapaziada. E eles estão confiantes. Gostam de atuar diante da nossa torcida. Então, acredito. E estou na torcida para que eles façam um grande jogo. E... Sim, visitei lá e... Deixa eu explicar. O Everton, quem falou com você foi o nosso diretor lá de São Paulo. Então, ele está falando assim, olha, pô, que legal que ele visitou. Ele visitou mesmo. Aí, não precisa responder ele, não. Pode deixar. Tem uma voz aqui na consciência, né? O Garamboni quer complicar. Porque senão, o Garamboni, ele fica com o maluco. Ué, quem perguntou se ele visitou? Está respondendo quem? Então, como a voz da consciência falou, né? Visitei lá, conversei com eles. Eles estão muito empolgados para jogar diante da nossa torcida. E fazer uma grande partida. Eu acho que esse relato que você traz de ter encontrado os jogadores é importante. Porque eu acho que esse jogo pode ser um divisor de águas. A gente venceu o Peru. A gente venceu o Chile. Que são duas seleções que estavam nas últimas posições. A gente fez um bom primeiro tempo, como o Maestro falou, contra a Venezuela. Perdemos alguns gols. E a oportunidade de encavalarmos três vitórias seguidas. Aí, você pega um adversário do tamanho do Uruguai. Em casa. Isso aqui deve estar lotado amanhã. É um salto não só na classificação, mas na confiança. Numa resposta para o torcedor. Você sente que eles estão confiantes? O que você conseguiu apurar dessa rapaziada? Sim. Eu senti um clima leve, né? O pessoal voltando. Ah, está atuando no Brasil. Diante da nossa torcida. A equipe fica muito forte. Vem a família. Vem amigos, né? E isso motiva muito. E eu acredito que essa evolução que eles vêm tendo nos últimos jogos. Acredito em si é para fazer um grande jogo. Conversei com o Dorival também. Então, ele também está empolgado. Conversando muito com a rapaziada. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Você trabalhou com o Dorival, né? No Flamengo. Lá foram campeões Copa do Brasil e da Libertadores. Você vê alguma diferença? Lógico que existe uma diferença entre clube e seleção. Principalmente porque o clube é dia a dia, né? Mas em termos de conceito de jogo, você vê alguma diferença? Principalmente nessa seleção agora que ele está montando em relação ao trabalho que foi feito lá no Flamengo? Eu trabalhei com ele duas vezes, né? Em 2018, se eu não me engano. Ou 2017. E na segunda passagem, onde fomos campeões. E ele gosta muito desse esquema com três no meio e dois pontos e um atacante mais de área, né? A gente tentava fazer sempre isso. Onde ele domina muito esse esquema. E na volta, na segunda passagem, ele conseguiu passar isso para a gente. Em dois treinos. E foi muito convicto no que ele queria. E acredito que agora, com um pouco mais de tempo na seleção, ele está conseguindo explicar bem e está tendo uma boa resposta de jogadores. E isso está fazendo com que a equipe evolua e ele possa tirar o melhor de cada jogador. Ri, desculpa, eu só vou pegar um... O Dorival do Flamengo tinha o Rodinei como uma flecha pelo lado direito. Um cara que se apresentava o tempo todo no ataque. O Dorival do São Paulo, eu estou falando de duas passagens muito vitoriosas, de grandes trabalhos dele. Ele usava o Caio Paulista do lado esquerdo com essa liberdade para atacar. Na seleção brasileira, a gente vê os laterais um pouquinho mais presos. Ele solta um pouco a linha de meio de campo. Você tem dois volantes que têm muita qualidade de passe, né? Tanto o Bruno Guimarães, às vezes o André, como o Gerson ou o Paquetá, que têm feito essa segunda função. Mas a gente vê os laterais um pouquinho mais encolhidos. Você acha que é uma estratégia? Que é o Dorival que tem pedido um pouco para eles segurarem, para soltar essa linha de meio campistas? Ou é característica mesmo? Às vezes o Wanderson, o Danilo, o Abner, aqueles que têm jogado, não se sentem tão confiantes para fazer essa ultrapassagem? Porque a gente tem usado pouco essa ultrapassagem pelos lados do campo com os laterais. Eu acredito que seja um pouco mais estratégia mesmo. Por ter um pouco de equilíbrio na parte defensiva, não dá tanto contra-ataque. E a gente tem os melhores pontas aí do mundo. Então, o um contra um da gente é muito forte. E, às vezes, nem precisa dessa ultrapassagem, né? Dependendo como está a partida. Se a outra equipe estiver muito fechada, aí acho que poderia soltar um pouco mais os laterais. Mas, conforme o jogo rolar, a gente tem um meio de campo forte, de muita qualidade, que pode acionar bem e os pontas fazendo a diferença no contra um. É, Vertô, em relação aos pontas, quando você diz os melhores do mundo, e concordo com você, a gente tem, dos lados, jogadores muito agressivos. Um deles é o Vinícius, que trabalhou com você no Flamengo. E até, em cima dessa questão levantada pelo Caio, dessa ultrapassagem, me parece, vendo de fora, e até no próprio Real Madrid, que o Vinícius gosta de receber um pouco mais solto, para ele ter esse espaço de dar o tapa e arrancar. É essa função mesmo que ele está fazendo? Porque a gente vê ele sobrando no Real Madrid, e essa discussão de ser o melhor do mundo. Não ganhou, mas todo mundo aqui acha, pela temporada que ele fez. E no Brasil, ele faz um jogo bom, ele fez um primeiro tempo muito bom contra a Venezuela, tem um ou outro contra o Paraguai na Copa América, mas aí ele ainda não encontrou o ponto de equilíbrio dele nessa alta apresentação. O que você acha que está faltando para ele? Esse entrosamento com quem vem de trás? A confiança dele, por causa da pressão da seleção brasileira? Não, eu acho que são estilos diferentes, né? O Real, no Real Madrid, muitos jogos a gente vê um pouco reativo a equipe do Real, e ele acaba pegando muitas bolas no um contra um, contra-ataque, e com a seleção brasileira é bem diferente, né? As equipes vêm mais fechadas, dobram a marcação, às vezes triplicam, e passar de três hoje em dia é muito difícil, né? Por mais que ele tenha muita qualidade, muita explosão, dificulta, então ele tem que achar a melhor maneira de, às vezes, conseguir fazer uma tabela, ou passar um para um e depois acelerar o passe, né? Ali ele tem a qualidade e sabe muito bem o que fazer, e é uma questão, acho que, de entrosamento mesmo, e a equipe, como eu falei, está melhorando, e a gente viu nesse último jogo ele muito mais solto, né? Fazendo suas jogadas, finalizando, e é uma questão de tempo para ele se tornar ainda mais referência na seleção. Ricardinho, antes da sua pergunta para o Everton Ribeiro, faço questão de registrar parabéns pela festa ontem em Curitiba. O que é isso? São quase 30 mil pessoas no estádio. Pequeno Príncipe, é isso? Isso, Hospital Pequeno Príncipe. Contra o Legends do Barcelona, você montou um time, cara. Parabéns pelo evento e depois aí o nosso convidado. Nada, não, a gente não faz nada sozinho, pelo contrário, é um projeto do hospital, é um legado do Pelé, uma das únicas instituições que o Pelé sempre apoiou, e a gente tinha esse compromisso, né? De seguir esse legado dele, então tinha esse projeto e a partir desse ano a gente que resolveu colocar em prática. E foi muito legal mesmo, o objetivo foi alcançado, aproveitar para agradecer todo mundo que compareceu e até o nosso time, né? Da Sport TV que transmitiu a partida de ontem. Everton, minha pergunta para você é o seguinte, eu considero você um dos poucos atualmente, há algum tempo já, né? Mas atualmente no futebol brasileiro, com uma característica de um meio campista criativo, que quebra o ritmo do jogo, cerebral, isso era já no Flamengo, tantos anos que você jogou, isso continua aqui no Bahia pela temporada que você faz, pelo número de jogos que você faz. Você sempre optou por característica e por posicionamento do lado direito para dentro, às vezes mais solto, às vezes um pouquinho mais do lado, mas lógico, pela capacidade técnica que você tem, nunca um jogador de profundidade, porque você dava passagem para o lateral, você é aquele jogador que faz o atacante jogar, que consagra o atacante, que vem para uma tabela, né? Muito bem, aqui no Bahia, alguns jogos você nem sempre joga tanto pelo lado, mais pela meia direita, né? Gosta ali por ser canhoto, fica mais fácil, traz para dentro e tal, facilita também o seu jogo. Minha pergunta dentro da sua característica é o seguinte, há muitos anos a gente fala na seleção, de a gente ter no meio campo, um meio campista cerebral, um meio campista, um armador, aquele que quebra o ritmo, que muitas vezes, hoje em dia, com esse futebol moderno, muitos falam, ah, mas ele é lento, né? Ele, às vezes, ele é lento de condução de bola, mas ele é veloz mais até do que os outros de raciocínio, de fazer a bola correr, e isso também é uma valência importante no futebol, principalmente de hoje. Você acha que na seleção brasileira, não vou dizer nem na última Copa, vamos dizer atualmente, você acha que nós temos nessa convocação, nesse ciclo, jogadores, um jogador ou jogadores que possam realizar essa função, que possam ter essa característica no meio campo? Eu acho que pela forma de jogar, né, de formação também, né, a gente perdeu muito essa característica de um meia que possa controlar mais o jogo, de armar, porque hoje, querendo ou não, todos têm que atacar e todos têm que marcar, têm que ajudar, porque o futebol está muito corrido e se três ou dois deixarem de marcar, vai fazer falta e vai sobrecarregar a marcação, a parte defensiva. Então, a gente tem o Rodrigo, né, que eu vejo muito essa valência nele de poder achar um companheiro na cara do gol, que, infelizmente, machucou e os outros jogadores são mais ou volantes ou um segundo ou terceiro homem de meio, né, para chegar, o próprio Paquetá também, eu vejo ele fazendo muito bem essa função, só que um pouco mais atrás. Então, eu acredito que o que a gente tem é muito bom, a gente só tem que se adaptar e tirar o melhor de cada um, que a gente vai ter boas partidas e bons resultados. Você acha que o Rafinha, que está jogando nessa posição, que está jogando muito bem no Barcelona e tem tido oportunidade, né, já na Seleção Brasileira nessa função, você acha que ele pode dar seguimento? Porque ele jogava pelos lados, né, hoje está jogando mais pelo meio e bem. Sim. Ah, ele está muito bem, né, eu até me surpreendi quando eu vi ele jogando por dentro, porque ele era um ponta clássico, muito rápido, um para um, muito bom, finalização, então, nem se fala. e agora ele jogando por dentro, está encontrando os passes, está jogando como um meia, né, de criação mesmo. Então, temos que aproveitar essa, essa característica que ele tem agora e nesse momento, que ele está muito bem, jogar a bola para ele resolver. A gente não está acostumado a vê-lo nessa função, e não estou falando que ele tenha que ser titular por dentro, mas nas circunstâncias do jogo, eu gostaria muito de ver o Estevão um pouco mais com essa liberdade centralizado e não aberto na direita. Porque quando a gente começa com o Savinho por ali, e você tem o Luiz Henrique como a primeira escolha na hora de substituição, que também joga por ali, você limita muito a terceira substituição do Estevão. E na hora, a gente está acostumado a vê-lo sempre pela direita, é assim que o Abel usa ele no Palmeiras, mas na hora que você conversa com empresários, com o pessoal do Palmeiras, com o pessoal da base, todos eles falam, na hora que ele vê é como um 10, na função do Veiga, um pouco mais flutuando por trás desse centroavante. Esse moleque é talentoso, ele tem o giro para os dois lados. O Luxemburgo falou isso também na semana passada. Você acha que, numa circunstância de ter que buscar um resultado de um jogo mais travado, valeria o teste? Acho que sim, né? Apesar de ele ser muito novo, né? E a gente já viu a personalidade que ele tem, a qualidade, e a gente vê isso no futebol nele, no Palmeiras, né? Ele tem essa... Então, se o Dorival precisar e ele se sentir bem ali, tenho certeza que qualquer posição ali na frente que ele entrar, ele vai dar conta. Everton, vou dar um pouquinho, vou falar do adversário, porque a gente tem imagens do jogo que você fez em Montevideo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, e você foi um dos personagens, um dos melhores em campos, a Seleção Brasileira ganhou por 2x0. Se a gente puder já soltar aí alguns lances. Não temos? Tá bom, mas queria que você contasse o que a Seleção Brasileira precisa fazer para enfrentar bem a Seleção Uruguaia, né? Que a gente sabe que é um jogo de muito contato, de muita agressividade, e a Seleção Uruguaia, que vinha num momento ruim, depois de tudo que o Soares falou sobre o Bielsa, eles passaram 3, 4 jogos aí patinando, e conseguem uma vitória muito importante contra a Colômbia, até numa condição de jogo impressionante, né? Foi buscar o gol aos 55 minutos. A Seleção da Colômbia empata aos 50, 51, e o Uruguai vence a partida aos 55 minutos do segundo tempo. Então eles vêm com muita gana de mostrar mais uma vez para a Seleção Brasileira que eles estão num patamar acima, apesar de terem desfalques para o jogo de amanhã. como é que você pode falar sobre esse adversário, de um jogo que entendo que seja marcante para você? Foi muito marcante mesmo, foi um dos jogos que eu comecei titular na Seleção, e poder vencer um jogo fora de casa contra o Uruguai, tradicional, o futebol mundial. Guardo muito profundo aqui no meu coração, e espero que a equipe possa fazer um grande jogo aqui. A gente sabe que vai ter muita competitividade da equipe do Uruguai, é um rival de primeiro escalão que quando joga com a Seleção Brasileira quer vencer de qualquer maneira, tem um amigo uruguaio, tem os amigos uruguaios. O Lúcio, né, teu companheiro. tem o Depena também, então a gente sabe que quando eles vêm jogar eles têm muito respeito, mas a vontade de ganhar aumenta, então a gente tem que estar muito focado e preparado para poder fazer cada um melhor e poder fazer um grande jogo. E a questão emocional, porque aqui todos nós jogamos, e eu acho que é unânime em falar que de repente na América do Sul os uruguaios são os que mais sabem catimbar, que mais sabem bater e tipo, falam, mas não fizemos nada e não sei o que, e vai enrolando o jogo e vai ganhando naquela catimba e vai seduzindo o jogo para o lado deles. Como é que é essa parte emocional, essa parte psicológica para tentar fugir disso e ganhar o jogo na bola? Eu acho que só no jogo, no que vai fazer, no que se propõe a fazer dentro de campo, a catimba, a chegada, aquele totózinho no tornozelo vai ter, sempre teve, mas quando a equipe está focada e pensando só no jogo, aí passa por cima disso e consegue fazer o seu melhor. Não pode cair em provocação, né? Não, acho que a equipe está muito bem preparada e só grandes jogadores, muita qualidade e o mental muito forte para cair nessas provocações. Na verdade, mas se eu vou falar alguma coisa diferente do que aconteceu há décadas atrás. Está dentro do script, né? Então, assim... Porque é natural, é característica dos uruguaios, além de serem ótimos jogadores de bola, né? Ele tem isso como característica, não se entregar, de brigar o tempo todo. Quer dizer, haja vista tudo que a gente já viu no passado, né? Basta dizer a corrida que o Ramírez deu no Rivelino dentro do próprio Maracanã, lá em 1976, quer dizer. Eles têm uma capacidade, os uruguaios, do entendimento do confronto, no caso com a seleção brasileira, com a seleção argentina, e também do momento, do local, né? Os uruguaios, eles têm aquele jeito agressivo, marcador, entregue, no sentido de se dedicar, mas eles sabem atuar dentro de casa de uma forma, né? De imposição, nesse aspecto, e fora de casa, né? Amanhã, eles sabem o que eles vão enfrentar aqui. Então, no sentido do quê? De não deixar a seleção jogar, né? De, no início, quebrar o ritmo do jogo, de pressionar a saída de bola pra não deixar a seleção querer envolver, né? O Uruguai no jogo. Vão tentar intimidar. Intimidar. Aquela primeira chegadinha que o zagueiro, um fala pro outro, deixa que eu chego na primeira e você chega depois pra não ficar mesmo marcado. Então, assim, são situações que a seleção brasileira tem que estar preparada porque é uma situação que ela vai se repetir, né? Não dá pra entrar em provocação, pensar em jogar futebol. Pensar em jogar futebol pra ganhar o jogo na bola. É possível? Lógico que é possível. Deixa o resto. Tem a arbitragem, tem o torcedor, tem uma série de situações que não vão mudar. Agora, no futebol, a seleção brasileira tem condição de vencer. É nisso que os jogadores da seleção têm que estar preparados. Maestro, a gente estava lá nos Estados Unidos, só pra lembrar, começa o jogo, o zagueiro do Barcelona que machucou, inclusive, naquele jogo. Paraúro. Paraúro. Começa batendo no Hendrick, mas tentando intimidar ele o jogo inteiro. Depois ele se machuca, sai. E depois tem uma entrada do Nantes que até expulsão no Rodrigo, uma entrada no tornozelo que é covarde. Eu acho que o mais importante, além da questão mental, é saber interpretar o jogo que vai rolar. Com cinco minutos você já vai ver como é o comportamento do adversário e que tipo de jogo ele está interpretando. E você tem que interpretar da mesma maneira. Sabendo que está jogando em casa, serão mais de 40 mil pessoas, a necessidade de uma vitória nesse momento, tudo isso precisa ser levado em consideração. Estou falando isso além da estratégia, além de qualquer coisa que o Dorival montar. Tem que estar com a cabeça voltada para interpretar o tipo de jogo que vai acontecer amanhã. Mas eu acho que